Acelera esse coração, hein? Controlar é uma coisa, sentir a outra. Eu sinto muito também. É uma emoção indescritível, né? Mas te chamou a atenção a quantidade de torcedores aqui, né Osvaldo? É, realmente. A minha expectativa era de casa cheia. E a expectativa do teu time. Boa, muito boa. O pessoal tá muito ligado. Acho que vai ser uma grande partida. Luciano. Valeu a opinião das duas partes, dos dois treinadores. O Luiz Felipe, sempre e mais. Ele é interessante. O Filipão, pra falar, ele tem um jeito todo especial, né? É um jeito do Luiz Felipe, né, Orlando? É um jeito do Luiz Felipe. E que tem levado o treinador a grandes conquistas. Quando você falou, Luciano, que o Marcelinho é o que mais jogou Libertadores, ele jogou 47 partidas pelo Corinthians. E no Palmeiras, quem mais jogou foi César Sampaio, 26. Você vê que são duas equipes experientes. Mas o Osvaldo de Oliveira perde longe do Luiz Felipe Scolari. 12 jogos, enquanto que o Luiz Felipe tem 44 jogos pela Libertadores do Palmeiras. Ele é, sim, uma figura diferente do nosso futebol. Luciano. Bom, jogadores trocaram de lado, porque no sorteio, no toss, preferiram a mudança ali. Corinthians agora do lado direito do seu vídeo, nesses primeiros 45 minutos. O Palmeiras, consequentemente, passou por lá. E o pontapé inicial deve ser do time do Corinthians, ou do time do Palmeiras. Parece que o Marcelinho ganhou o toss. É, o trio avançado do Corinthians está recuado. Os três homens que vêm ali para o círculo central, Alex, o Euler e o Penha. O abraço aí do Rock Jr. para o grande goleiro Marcos. Tudo pronto no Morumbi. Muita emoção. Vamos torcer para que tenhamos um grande jogo, tecnicamente falando. Palmeiras, de um lado, o Corinthians vai começar a decisão de quem será finalista da Taça Libertadores. Boca e América do México fazem a outra semifinal. Logo, logo, teremos, nesse primeiro jogo, um caminho, uma indicação de quem poderá estar na final. César Sapaio foi conversar lá com o Luiz Felipe. Autoriza e Gilson sai o Palmeiras. Está rolando a bola aqui no Morumbi. César Sapaio já botou para trás. Vai lá para o Marcos. Festival de fogos nas arquibancadas. Mas fogos diferentes. Não é fogo, não. São fogos de artifício. Apenas as bandeirinhas que saem, olha lá. É um espocar bonito, diferente, coreográfico. E o Corinthians vem com a bola. Parece que as torcidas se preocuparam muito com o lado da beleza. Isso é muito mais importante do que a violência. Cortou César Sapaio no time do Palmeiras. Com aquele cabeça de Eulia. A recuperação do Edu. Tem colocado ali o Kleber. Ainda o Edu. Virando lá para o lado direito para o Daniel. Tem bom campo para percorrer o Daniel. Cruzamento para a área. Marcos. Sai pegando bem, neutralizando bem para o time do Palmeiras. Instantes iniciais do Monumbi. E a primeira falta do jogo. Kleber. Empurra o jogador. Pena. E a falta marcada. Amanhã tem Santos e Juventude para você. Flamengo e Bahia ao vivo. Mais o melhor de São Paulo. América do Rio Grande do Norte. Vasco Fluminense. E os gols de Atlético Paranaense. Cruzeiro, Atlético Mineiro e Portuguesa. Cobertura total da Band para você. Logo após, o opositivo. Ricardinho. Kleber. Tranquilidade absoluta lá atrás com o Fabio Luciano. Daniel. Tocaba a equipe do Corinthians. Pampet. Vai fazer o giro. Fez. Edu. Vão ver ali a chegada boa do Kleber. Ricardinho. Está aí o Ricardinho. Bom toque do Ricardinho. Mas a cobertura é boa do Júnior. Melhor para o time do Palmeiras. É a equipe verde e branca de Parque Antártica com aposta de bola. Marcelinho no corte. Botou para fora. Arremesso lateral. Não foi o Vampeta. O arremesso lateral para o time do Palmeiras. Chegada dura do Vampeta na bola. Colocando para fora. Já foram jogados dois minutos e 25 segundos aqui no Morumbi. Zero para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. Júnior. Euler. Bom corte. Ricardinho no detalhe. Procura avançar lá pela meia direita. Bom ver se sai o passo para o time do Corinthians. Algumas bexigas do Palmeiras. Está torcendo o Palmeiras passando a frente ali das câmaras. Cabandi. Edu. Se mantém no campo de ataque o time do Corinthians. Edilson. A bola tocou na mão. Involuntariamente. Está certo o árbitro. Edilson. Botou para o Luizão. Boa antecipação do Rock Júnior. Ali é soberano o Rock Júnior. Galiano. Esse é o Rogério. Bem-vindo o Rogério. Passa no campo de ataque. Verde e branco de passe. Entrape. Alex. O Ladeká foi para o apoio. Fugiu. Era o Euler. Boa saída do Dida. Foi a primeira chegada do Palmeiras dentro da grandeada do Corinthians. Esse giro é bom. Ricardinho. A volta melhor ainda do Pena. Só que quem tocou lá foi o Neném. Alex. E a bola de cabeça do Daniel desviada pela linha lateral. Arremesso para o time de Parque Antártica. O Escolari está jogando nos lançamentos do Alex para a velocidade do Pena e do Euler. Defesa do Corinthians. Edu. Faz bom lance individual. Edu levanta o torcedor do Corinthians aqui no Morumbi. Cléber. Ricardinho. Chegada do Edu. Lá na frente o Luizão está pedindo. Só que a bola partiu. Partiu muito mais para o Neném. Luizão se intrometeu. Recuperação foi ótima. Edu Edilson. Não viu a passagem ali na chegada do Alex. E dá-lhe lançamento para o Euler. Fábio Luciano. Deu tempo para o Fábio Luciano. Tantaral bola para a equipe do Palmeiras. Santos e Juventude amanhã para você na Band. Flamengo e Bahia. Outro grande clássico do povo. Também aqui na Band. Rogério. Rogério. Podia chamar o Alex. Preferiu abrir aqui para o Neném. Bateu para o gol. Ele atrasou para o Dida. Bola de graça para o goleiro do Corinthians. Domingo você vai ter um show de cobertura das eliminatórias da Copa na Band. Enquanto que o Corinthians descia. Uruguai, Chile, Paraguai e Equador. O melhor desses dois clássicos. Na estrada do Brasil e Peru. Alex foi derrubado na passagem. Foi derrubado o Alex. Movimentação para a equipe verde e branca de Parque Antártica. Acho que vai arriscando ali o Roque Júnior, hein? Alex está ligado, hein? Vamos completando seis minutos já já para você. Olha o Alex. Seria o segundo ataque do Palmeiras nesse clássico pela semifinal da Libertadores. Lá vai Alex. Bateu bem, Dida. Coloca fora da grandeira a recuperação do time do Parque Antártica. Alex. O Pena corria atrás. O Edu na antecipação. Melhor Corinthians. Bateu. Fábio Luciano. Repare ali que está pedindo a bola o jogador Adilson. Fábio. Já conectou aqui do lado esquerdo. Lampeta. Vai com muita tranquilidade receber o combate ali pelo menos de leve do Euler. Daniel. Ricardinho. Ela vai passando de pé em pé no ataque do Corinthians. Lampeta. Marcelinho. Boa tabela. Bateu para o gol. Marcos pega. Jogo está bonito. Bola no chão. Bons passos. Reveja o tiro de perna esquerda no Marcelinho. É a vez do Palmeiras. Euler. Se desloca aqui pela ponta. Deu certo que a bola bateu em dois corintenos. Voltou para o Euler. Bateu. Tocou na zaga. Voltou para o Penha. Saiu o Pena. Podia ter cruzado. Neném. Neném. Está impedido. Está impedido. Não vale nada. Bandeirinha já marcava o Walter. José dos Reis. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Com o Kaiser o jogo fica nota 10. A broma bem gelada. Kaiser. A cerveja nota 10. Tinha três jogadores de impedimento. Era só escolher um para indicar. Os três estavam em... Irregulados. Oswaldo acompanha a saída de bola da retaguarda do time do Corinthians. Adilson. Voltou de novo para o Adilson. De frente. Perceba a chegada do Kleber. Vai para o campo de ataque do Corinthians. Luizão. Zero Corinthians. Zero Palmeiras. Edu. Marcelinho. Foi buscado. Ficou de frente para o lance ainda Marcelinho. Que bola jogada. Edilson Marcos. Salve. Em cima da linha Rocha e Júnior. Que lance bonito. Pela feitura. Pelo milagre. Marcelinho cruzou de novo na boca do gol. Passou. Quente. 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 O clássico Corinthians Palmeiras. Do meio campo para frente. O Corinthians é um verdadeiro terror para qualquer time. Pela habilidade do passe. Pelas deslocações constantes. E pela finalização. Não fosse o Marcos. Note bem. E a defesa seguinte do Roque salvando o gol. Por isso estaria em vantagem. Dois momentos especiais. E agora um outro momento especial. Cartão amarelo para o Daniel. E olha Luciano. O Corinthians já levou 35 cartões dessa Libertadores. Ele já pagou mais de 5 mil e 300 dólares de multa. O Adilson é o que recebeu mais cartões em todo o campeonato com 7. A mação do Júnior. O Alex. Pena. Passou o Euler. Bate Pena. Dida. Do lado esquerdo da sua meta. Permanece zero Corinthians. Zero Palmeiras. Mais um grande clássico até aqui para você. Vamos caminhando para a marca dos 10 minutos desse primeiro tempo. Ô Luciano. Você sabe que a defesa do Palmeiras. Depois desse lance que aconteceu agora pouco. Discutiu bastante viu. O Agel gritou com todo mundo lá atrás. Já cobrada falta para aqui. O Corinthians está aí o César Sampaio no detalhe para você. Ricardinho. Virou mal o Ricardinho. Rogério. Botou para a fuga do lado dela. Olha o Alex. Bateu para o gol. Dida. Pega vendida. Bola fácil. Quando o Alex descia bem levando o Palmeiras. Tentou envolver a zaga. O Pena podia ter sido lançado do lado de lá. César Sampaio. O Edilson na volta. Vanter. Edilson. Vai crescendo em emoção o clássico. Edilson. Vai para o Marcelinho. Kleber se apresentou do lado esquerdo. Boa bola para o Kleber. Vai chegar perto da grande área. Cruzamento perigoso. Melhor do que ele estava lá subindo de cabeça. César Sampaio fez o corte. Alex. Júnior. Alex. Boa finta. Na passada saiu da falta. Levou de vencida. Tem dois para soltar. Rogério. Daí para o Neném. Chega aqui do lado direito. É a vez do Palmeiras. Se atrapalha o Neném. Se atrapalha o Neném. Tem que 11 minutos de futebol de alta categoria no centro. E a bola não para. Vanterta. Vai empurrar o Vanterta. Cobrança para a equipe do Corinthians. Já está valendo o Marcelinho. Vamos ver para onde ele vai enfiar essa bola. Do lado de lá tem três corintianos. Ricardinho primeiro nela. Edilson. Insinuante o ataque do Corinthians. Edilson Júnior. Para a tranquilidade verde. Branca do Parque Antártica fez o corte. Rogério. Lançamento é bom. Do lado é lá para o Júnior. Olha o Júnior. Acaba pegando o pé. O Daniel diz que não. Já tem cartão amarelo. E o Edilson está exatamente dizendo isso para ele. Já tem cartão amarelo. No jogo contra o Atlético. Ele foi substituído também. Já tinha um amarelo. E estava abusando. Bola colocada lá para a equipe do Palmeiras. Zero corintia. Zero Palmeiras. Agora torcedor do Palmeiras soltando aqueles fogos com os balõezinhos da equipe verde e branca de Parque Antártica. É a vez do Palmeiras. Vamos ver a cobrança de falta aqui no Morumbi. Bateu. Tirou de cabeça. Colocado para fora o Edu. Bonito. Ó que Júnior. Lá para a área. A Dilson faz a corte. Sai rapidamente aqui para o Borintos. Ricardinho. Apertou. Apertou uma... No estádio Cícero Pompeu de Toledo Morumbi. Zero Corinthians. Zero Palmeiras. Bola fora da grandeira para o Kleber. Amanhã tem Santos e Juventude. Flamengo Bahia. Flamengo Bahia para você. Luizão. Kleber. Exatamente aí onde se referia o Luiz Ceará. Mas não tem problema não. Luizão. Apenas protegeu. A bola acabou saindo com tiro de meta para a equipe do Parque Antártica. Até aqui o público tem que agradecer o grande espetáculo. E a bola agradecer porque não está sendo agredida. Ela está sendo conduzida com muita categoria. Aí está um clássico digno de duas grandes equipes no centro. Galeano. Está bem embaçado. Aí é por causa da fumaça dos focos. Já já passa. Toque Júnior e virou. Júnior. Euler fugiu no comando. Pena. Sai para a cobertura. Dilson combina para a equipe do Corinthians. Marcelinho. Luizão. Tudo num toque só. Ricardinho. Que visão de jogada para o Dilson. Vai evitar a saída da bola. Dilson. Vai marchando lá em direção à grande área. Bom cruzamento do Vanteta. Melhor do que o Argel. Sérgio Sampaio. Matou pena bonito. Mas acabou se complicando. Edu dominou para a equipe do Corinthians. Abertura incontinente aqui na esquerda. Marcelinho. Vai lá para a área. Vão ver. Já ganhou a grande área. Sobrou para o Edu. Tocou. Virou. Gol. De Ricardinho para o Corinthians. Três. Dentro da área. O giro perfeito de Ricardinho. Colocando no canto oposto de Marcos. Um para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. E justifica plenamente. Toque. Um passe perfeito do Edu. Ele girou em torno do zagueiro. Como você disse. Três passes preciosos. E o Corinthians que já tinha tido duas oportunidades agudas. Justifica a vantagem. Nada pode fazer o Marcos. Que ainda tocou na bola. Há um jogador de aplicação total, taticamente, no Corinthians. Que é o Marcelinho. Mas esse Ricardinho está jogando muito. Devia estar na seleção. Da marca dos 15 minutos. O Corinthians abriu o marcador aqui no Morumbi. Ricardinho. Um Corinthians. Zero Palmeiras. Lá vai Marcelinho. Vem com tudo. Com moral. Tentou, girou. Ricardinho, Marcelinho. O pessoal está bravo. O pessoal está infernal. O time da Corinthians chega com perigo. E o tiro de meta marcado para a equipe do Palmeiras. Reveja de outro ângulo. A habilidade do Ricardinho. Virando, colocando no canto esquerdo do Marcos. Olimpíada na Bante. O Brasil vale ouro. Embratel. A única com rede de fibra óptica 100% própria. 100% só em Bratel. Há um problema ali com o pé esquerdo do Júnior. Parece que sem querer o jogador do Corinthians pisou o calcanhar do Júnior, né? O Júnior está caído lá. Enquanto o Luiz Felipe Scolari olha. E olha com um olhar desolado para o seu time. Enquanto a defesa do Palmeiras, mais uma vez, discute bastante. O que é até normal, mas discute bastante. Atrás do gol, você viu o grau de dificuldade na bola virada pelo Ricardinho. 1 a 0 Corinthians. Daniel. Esperou o fico da bola. Eu leio a bola saiu. Arremesso para a equipe de Parque Antártica. Galeano. Bom lance do Galeano. Levantamento errado, facilitando as coisas. Na retaguarda do Corinthians. Dida. Amanhã tem Copa do Brasil para você. Santos e Juventude. Flamengo e Bahia. Mais o melhor de São Paulo. América do Rio Grande do Norte. Vasco Fluminense. Os gols de Atlético Paranaense. Cruzeiro Atlético Mineiro. Vem Corinthians. Marcelinho. E o ato não deu nada. O Marcelinho se irrita. E os jogadores do Corinthians vão para cima do Edilson Luizão. E mais o Edu. Rampeta. Foi falta. Mas os jogadores do Corinthians têm que ter mais cautela ao se dirigirem ao árbitro. Eles nem têm o direito de se dirigirem ao árbitro. Nenhum jogador tem. Mas os árbitros vão deixando e a coisa se complica de graça. Nenhum. Toma ali com o Rogério. Bom corte do Fábio Luciano. Marcelinho. Foi empurrado o Marcelinho. Mais uma falta. Falta do Argel em cima do Marcelinho. Corinthians sobra do meio campo para frente. Palmeiras tem boa defesa. Mas não tem muita consistência ofensiva. Cobrada a falta pelo Ricardinho. Virando lá 1 a 0 para o Corinthians. Vamos para a marca dos 19. Nesse primeiro tempo aqui no Morumbi. Vamos ver. Uma passagem por Júnior na falta. Favorece o time preto e branco de Parque São Jorge. Todas as manhãs com Olga Bon Giovanni da Band a partir das 10. Mas tem o dia a dia revista. Olha só o cruzamento do Corinthians. César Sapaio faz o corte para o time de Periquito. Alex vai com boa liberdade o Alex. Ia. Edu. Mas o Alex tomou. Boa recuperação do Alex. Galeano. Chega Júnior. Tudo isso no campo de ataque do Palmeiras que vai perdendo por 1 a 0. Para o Euler. Júnior. Fábio Luciano bem estourou. César Sampaio. Domingo tem Brasil e Peru para você aqui na Bande. Estava descendo na cabeça lá e voltava, dava condição legal para o Euler aqui atrás. Ricardinho. Procura diminuir o espaço tido do Palmeiras. Mas vai descendo o Vampeta. Foi derrubado na passagem e nas proximidades da grande área. Tia em velocidade em direção ao gol. Vampeta. Luizão reclama do árbitro. Olha, Luciano, mas é impressionante. O que o Luizão foi na cara do árbitro falar com ele e veio o Edu de novo. O Corinthians está reclamando uma barbaridade. O Luizão está pedindo para sair, né? Porque depois não vem a tentar explicar nada. Ele está reclamando de todos os jogados. Boa oportunidade para o Marcelinho tentar dali. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Luizão quer o rebote. Vai para a bola o Marcelinho. Saiu a bomba. Marcos, põe para fora. Escanteio, Corinthians. É um chute venenoso do Marcelinho. Já bateu curto. Ricardinho. Outra bola que sai espirrada, portanto, outro escanteio para o time do Corinthians. De segunda a sexta, o esporte total às 12 horas para você. Marcelinho bateu. De primeira. Palmeiras. Houve uma carga em cima do César Sampaio. Foi o Fabio Luceno. O negócio foi em cima do Rock Jr. O que está acontecendo nessa partida é que o Corinthians, taticamente, está melhor. Marca com correção na defesa. Não dá espaço para o ataque do Palmeiras. O Palmeiras tem uma jogada boa de meio campo, mas não se completa à frente. E o Corinthians, com essa rotação constante de seu ataque, confunde a marcação do meio campo. E hoje acontece outra coisa. Vampete e Ricardinho estão ajudando mais a marcação do meio campo e não estão se atirando tanto à frente para deixar um vazio para o adversário. Naquilo que o Marcelinho tentou passar pelo César Sampaio, entre as pernas houve a falta. Vai cobrar o próprio Marcelinho, um a zero, Corinthians. Semifinal, Libertadores, primeira partida aqui no Monombia. Segunda será jogada na outra terça-feira. Edu. Júnior. Galeano. Muito mais a bola para o Edu. E o Vampeta colocou bem do lado direito. Marcelinho. Na passagem do show, falando sozinho, Júnior. Que bola! Ricardinho, com calma, bateu para fora! Outra vez a chegada do Ricardinho, mantendo a sua presença na grande área. Olha a finta, o pé direito na repetição, quase o segundo do Corinthians. Você pode notar, Luciano, a habilidade do Marcelinho nesta partida, pela direita, pela esquerda. E esse lançamento com o Ricardinho. Por pouco, não é 2 a 0. O Corinthians joga muito melhor que o Palmeiras. César. Galeano. Tipo dados da passagem ali do ciclo central, 1 a 0, Corinthians. Rogério está aqui do lado direito. Passa por ele, neném sem bola. Rogério. Vai chegando. Júnior arriscou. Dida! Bem na queda do Dida. Sempre são bolas perigosas, essas que vão rente ao gramado. Ficando de ida. Adiantou demais, se confundiu. E a bola colocada para fora. O Dida deu de presente, essa arremessa, essa saída de bola aí. Preocupou o torcedor corentiano. Eulé. Galeano. Vampeta tomou, mas acabou soltando. Tem dois impedidos. Tem dois impedidos, mas o Dida acabou com a festa. Já está valendo. Esse lance aí. Vamos ver a sobra no campo de ataque do Corinthians, colisão. Ricardinho. Boa armação. Rolou na direita. Marcelinho. Passou. A bola está fácil. Quase na ajeitada para o Ricardinho. Alex. Chega Kleber. Nossa Senhora. Edilson para cima. Dona Neném. Embasta as pernas. Entre as pernas. Não é provocativo, mas faz parte da habilidade. Marcelinho. Passa pelo Júnior. O Corinthians joga fácil. Olha a chegada. Botou para trás. Marcelinho. Que momento difícil para o Palmeiras. A carga total do Corinthians. 1 a 0. Pena. Derrubado por Kleber. Coríntios ataca com mais gente que o Palmeiras. E se defende bem. Porque joga tipo sanfona. Ele vai e vem no maciço. E isso complica a vida do Palmeiras. Acho que o Palmeiras está precisando mudar o ataque. Neném. Bom lance. Bom lance do Pena, hein? Do lado de lá. O Júnior. O Alex bateu. A bola vai saindo. Escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras. Está certo o Alex pedindo. E olha, Luciano. Osvaldo está preocupado com a saída do time do Corinthians. A única instrução que ele passou até agora para o time. Para sair mais rápido quando tem a bola. Já passamos da marca dos 26 desse primeiro tempo aqui no Monumbi. 1 para o Corinthians. Ricardinho. 0 para o Palmeiras. Amanhã tem Santos e Juventude. Flamengo e Bahia para você. Bem cobrado escanteio. Argel. Último a tocar foi o jogador do Corinthians. Está certo o Edilson. Está procurando correr o árbitro. Edilson Pereira. Em cima dos lances. Procura errar o mínimo possível. Irretar o mínimo possível. Jogadores de Corinthians e Palmeiras. Ao Argel. Neném. Bateu forte. Tirou o Fábio e o Luciano. Daniel. Está desse lado aqui. Na chegada foi empurrado. E ele está reclamando para o Marcelinho. Os dois precisam se entender, hein? Bate boca danada do Daniel com o Marcelinho. O time está ganhando de 1 a 0. Parece que está perdendo. O que está ganhando de 1 a 0. Chegou o Daniel daquele lado. Dá a liberdade. Olha a bola aprofundada. Pois, o Sargento apenas acompanhou. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Nova Yamaha YBR 125. A única moto 5 tempos. A única moto 5 tempos. Tecnologia. Diferença. Euler. Para quem, Júnior? Fala de graça podida. Essa foi a primeira vez que o Filipão saiu do banco. Luciano, ele já havia pedido para o César Sampaio encostar um pouco mais do meio campo para frente. E agora pediu para o César Sampaio ir mesmo. Então, César Sampaio na frente. É porque o Alex estava bem nos lançamentos iniciais. Começou a perder para a marcação do Vampeta e dos outros jogadores. E o que acontece é que há uma sobrecarga. O Júnior começa a aparecer no ataque. Só assim, o Palmeiras se mostra vivo ofensivamente. Kleber. Edu. Tem aí o Kleber. Muito apertado o Kleber. Edu. Bola bateu no Rogério Euler. De primeira, hein? Euler. Saiu, mas está impedido. Faltou um pouquinho mais. O time da bola. Quase, quase, hein? Faltou um pouquinho. Dá uma olhada, dá uma olhada. Reveja. Esse é o lance para rever, porque ele tinha ótima condição no instante do lançamento, que é quando se caracteriza o impedimento. Ele apareceu tão livre que impressionou a todos. Mas nós notamos bem no replay que não havia o impedimento. Vai a cobrança para a equipe do Corinthians. Vampeta 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Vampeta. Daniel. 30 desse primeiro tempo no Morumbi. Bom passo. Daniel. Surgiu na linha de fundo para trás. Neném cortou parcialmente. Rogério, sai bem com ela. Desse lado daqui está o Júnior. Boa descida. Boa bola colocada no vazio para o Neném. Cruzamento na boca do gol. É, o Fabio Luciano não quis saber, não. Atrás dele estava o Euler. Esse campeão para o Palmeiras. Já cobrado rapidamente. Alex. Boa pinta do Alex. Cruzou na boca do gol. Passa a bola pelo pena. Quase o gol de empate do Palmeiras. Ele consegue subir um pouquinho mais. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Astra. Para quem exige muito do prazer. Boa de cabeça do Argel. A bola dividida com a Dilson. Alex botou corpo ali faltosamente. Vai cobrar o próprio Adilson. Pampetto. Amanhã tem Santos e Juventude. Flamengo e Bahia para você. Cobertura completa na Copa do Brasil. De segunda a sexta o esporte agora às oito da noite na Band. Logo após o Jornal da Band. Oi. E o Luiz Felipe Scolari chamou novamente agora o jogador do Palmeiras para conversar sobre o meio campo. Ele quer realmente o jogador César Sampaio bem encostado na frente. Novamente ele falou com o jogador. Flamengo. Acompanha ali o Pena. Flamengo. Flamengo. Selefinal. Libertadores para você na tela da Band. Kleber. Boa disposição do Kleber. Marcelinho. César Sampaio. Boa habilidade. A bola ganhou do Alex. Bateu na canela dele. Mas voltou. Dominou. Já ajeitou. Já arrumou tudo. Que bola para o Leuler. Falha de marcação. Foi lá para a grande área. Tentou a finta. Ganhou. Bateu para o gol. Dida. Pega. Larga. Pega. E acaba se chocando o Pena com o Dida. Falta marcada. Mais uma falha de marcação do Corinthians. Houve um instante de melhoria de produção do Palmeiras. E uma queda de produção do Corinthians. Começou a ser exigido mais na defesa. Com o avanço do Júnior pela esquerda. E as deslocações pela direita. E o Palmeiras cresceu. Mas ainda sem ameaçar muito. Sim. Em dois momentos o fez. Agora nesse lance. O Pena podia evitar a entrada sobre o Dida. E já tinha o controle da bola. Luciano. E o Luciano. Oi. Orientação do Oswaldo para o Adilson. Para tomar cuidado com o jogador. Às suas costas. Está acontecendo um vacilo na marcação. Uma indecisão do Fábio Luciano e do Adilson. Olimpíada na Band. O Brasil. Vale ouro. Partida paralisada aqui no Bonovi. Quebra um pouquinho o ritmo da partida. É uma partida bem disputada. O Euler chutou. O Dida pegou. O jogador largou e o jogador Pena não precisava entrar. Ele acerta as costas do Dida. Esse é o campeonato que atinge aos seus 40 anos. E o Palmeiras é o campeão. Antes o Vasco. Antes o Cruzeiro. Portanto o Brasil tem um tricampeonato. E quer chegar ao Tetre. Para fazer uma dessas duas equipes. Terá que enfrentar Boca ou América. Na decisão do título. Com o Boca a coisa é mais complicada. Que o Boca tem um bom time. Mas o América está jogando bem. Deixando de lado. É uma partida em que a estratégia de jogo. Tem que ser cumprida a risca. Porque se não a falha pode proporcionar vantagem a uma das equipes. Vai ser recuperado o Dida. Interessante que na repetição do lance. Houve realmente a falta. Mas não era para tanto. Pois não. Sabe qual é o problema? No jogo da seleção brasileira contra a Inglaterra. O Dida já machucou o braço. E tanto é que ele ficou fora do jogo contra o São Paulo. Que estava se recuperando. E essa é a grande preocupação. No Corinthians. Inclusive o Maurício já iniciou ali o aquecimento. É porque se você for ver de novo o lance. Você vai ver que não foi tão dura a entrada do jogador do Palmeiras. Poderia ter ditado. Poderia. Mas parece que pega de raspão. Dá a impressão que o Dida caiu. Quer ver? Vamos ver de novo o lance. O Euler faz a pinta. Bate por dentro e larga. Aí o Pena vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Maurício já está ali no aquecimento. Mas o Dida parece que vai continuar na partida. Só aí uma paralisação de três minutos e meio. Levantou o Dida. Foi lá de trás o Argel. Bateu firme e forte para o campo de ataque. A Dilson fez a sobra do Euler. Tudo de primeira. Alex. Pode até avisar o gol daí. Ficou sem espaço. Ficou sem ângulo. Daniel. Bampeta. Marcelinho. O Júnior acaba atropelando o Marcelinho. O Júnior não se conforma. Luciano. Pois não. E o problema do Palmeiras está mesmo no meio campo. O técnico do Silicicolari falou agora com o Galeano. Ele quer o meio campo um pouco mais compacto. Os três jogadores de meio campo. Os três volantes. Andando de um lado para o outro. Meio juntos. Aqui é o meio campo mais compacto. Bom lance do Corinthians. Olha só. Chegada é batida para fora. Grande momento do Luizão. Esse artilheiro neto do time do Corinthians. Luciano. Pois não. Olha a preocupação foi em relação ao Dida. Você vê que o método do Corinthians ficou por ali. Ficou observando o braço esquerdo do goleiro. Levanta Marcos. Fabio Luciano. Rogério. Ao menos que é um empate nesse final de primeiro tempo aqui no Manubi. Neném. Deverão ser acrescentados mais de três minutos nesse final de primeiro tempo. Neném disparou do lado direito. Cruzou. O rebote sempre ali do time do Corinthians. Edu. Mesmo empurrado. Edilson levou vantagem. E levou mais ainda. Mas está impedido. Para a sorte do Palmeiras. O Marcelinho está impedido. Porque ele ia meter uma rosca na bola. Para o Luizinho. Entrando. O Edilson Corona do lado de lá. Marcou impedimento. Fox Junior. Pena. Sai de dois. Pena. Euler. Rogério. Fez a bola chegar no Júnior. 1 a 0 Corinthians. O placar desse primeiro tempo. Gol marcado pelo Ricardinho. Alex. E o Leandro. Fez um giro esquisito ali. Mas quase ele passa pelo Fabio Luciano. O Daniel. Marcelinho. Atrapalhou bem a jogada. Vai se mexendo bem Luizão. Bem auxilio do seu meio de campo. Marcelinho vai para a corrida com o Rock Junior. Saiu do Rock Junior. Olha o Azel aí. Tomou bem o Azel. Xerife ali não foi fácil não. E agora vai atrás do Apto. Uma falta marcada. E cartão que vai sair para o Edilson. Está lá. Cartão para o Edilson. É o oitavo dele na Libertadores. É o recordista do campeonato. E ele enfrenta o Edilson ali. Já cobrada a falta. Vem vindo o Palmeiras. Alex. Nesse lance aí foi a falta. O Palmeiras chega com perigo. Galeano vai bater. Júnior demorou. Bateu. Gol. No Palmeiras, Júnior. A bola já tinha batido lá dentro. O árbitro ficou olhando a bandeirinha. Depois foi tocada para o fundo do barbante. Mas na batida da trave, ela já tinha tocado lá dentro. Empatou o Palmeiras aqui no Morumbi. Reveja. Bateu no Fábio Luciano. Olha lá. Já tinha batido lá dentro. Depois o Pena fez o gol. Mas o gol foi do Júnior, Orlando. A tua narrativa é perfeita. O gol do Júnior que começou a avançar. Deu o chute, entrou fácil, tranquilamente, no seu primeiro chute. Bateu no jogador do Corinthians e enganou ainda mais o Dida. É um jogo intensamente disputado. O Corinthians dominou muito tempo, mas agora cedeu o terreno. Porque o Júnior começou a marcar bem no meio-campo, encurtando o terreno do jogo para o Corinthians. Boa antecipação lá do Júnior, autor do gol do Palmeiras. Liberdade absoluta. Rogério, clássico, aberto, bonito, valendo pela semifinal da Libertadores aqui no Morumbi. Pena. Está impedido, está impedido. O pessoal precisa perceber que o Fábio Luciano dá uma voz de comando. Saem os zagueiros e ficam todos os jogadores do Palmeiras. Banderinha marcou ali a posição irregular. Bola, Olimpíada na Band e o Brasil vale-ouro. De todos os ângulos para você ver o gol do Júnior. E a complementação feita já com o gol já estabelecido pelo Pena. Júnior. Palmeiras ganha nova alma no Clássico. Um a um. Euler. Botou na velocidade, vai para a linha de fundo. Empurrado. Falta marcada pelo Edilson. Aperta o verde e branco. Daniel já tem cartão. Vai para a cobrança para a equipe de Parque Antártica. Talvez o Alex. Vem lá o Menem. Torcedor do Palmeiras fica aqui de pé, realmente. Vamos ver a cobrança da falta para a equipe de Parque Antártica. Está ali o Vox Júnior na grande área. Bateu forte na rede pelo lado de fora. Você já sabe que amanhã tem Copa do Brasil. Tudo sobre a Copa do Brasil. Santos e Juventude. Flamengo-Bahia. O melhor de São Paulo-América. Do Rio Grande do Norte. Vasco-Fluminense. Os gols de Atlético Paranaense e Cruzeiro. Atlético Mineiro, Galo e a Portuguesa. Levanta a vida. Boa subida de cabeça ali, hein? Foi do Rogério. Chegou o Euler. Tentou dominar. E aparece para salvar o Corinthians do Kleber. Os primeiros 23 minutos pertenceram ao Corinthians, que marcou. Palmeiras consertou suas deficiências. Passou a dominar. Está rigorosamente equilibrado. Edu. Com antecipação do Argel. A subida de produção, Argel Júnior. Defesa está aberta. Veio de trás. Corinthians está usando o expediente que já já vai enxergar um naquela do gol. Sem ninguém na frente. Alex, olha só. O Alex parou. Agora sai todo mundo deixando os jogadores em posição irregular. Pena. Mas quem vem de trás é uma festa. Pena. Júnior. Finalzinho do primeiro tempo. Nós deveremos ter uma acréscima aí de 3 a 4 minutos. Função da conclusão do Dida. Concordo com o Van Peta. Luizão na passagem se complicou todinho. O César Safaio. Boa abertura. Alex. Tem ladrão. Marcelinho voltou. Roubou bem, hein? E o Luizão sentiu a perna. O Edil está pedindo livre na frente. Marcelinho. Já corre Daniel do lado de lá. Bom passe para o Daniel. Arranca. Vai chegando o Corinthians. Daniel. Marcelinho pelo comando. O cruzamento é para ele no peito do Roque Júnior. Ficou um vazio ali. O Luizão puxa a perna aqui. Está impedido. Está impedido. O árbitro errou só em permitir muitas reclamações. E nesse lance aqui houve um agarrão no jogador do Palmeiras. Foi uma falta em favor do jogador do Corinthians. Ele não marcou as duas. Mas não se compromete. Se ele se impor no aspecto disciplinar. Evitando as reclamações. Terá uma excelente arbitragem. Fica como débito esse detalhe na arbitragem desta noite. Luizão. Um Corinthians. Gol marcado por Ricardinho. Um Palmeiras Júnior. Três minutos. Três minutos. Kleber. Adilson. Vai partido o Daniel. Vampeta. Olha a falha do jogueiro. A complementação do Argel. Meneminha roubou uma confusão generalizada ali na grande área. Três minutos. Confirmado. Edu. Chegada do Vampeta. Marcelinho. Arriscou de fora. Bateu. gol contra o Argel. Gol contra o Argel. Gol contra o Argel. Tirou a bola do goleiro Marcos. No finalzinho do primeiro tempo. No lance de profunda infelicidade. Dois para o Corinthians. Um para o Palmeiras. Você vê como é que é. Quem chutou em gol foi o Marcelinho. A bola não ia na direção do gol. E o Argel fez um gol contra. Estragando toda a reação palmeira. Mas tem todo o segundo tempo. Para que a história seja modificada. Luciano. São detalhes. São detalhes. Do mesmo a forma que o Fábio e o Luciano. Mas aí é diferente. Aqui foi demais. A trajetória chegou. Edilson não vale mais nada. O bandeira deu posição irregular do Edilson. Edilson. Liberdade para o Euler. Liberdade. Fábio e Luciano. Vem. Vem na cobertura. Kleber. Edu. Lançamento do Edu. Edilson partiu depois. Ganhou na velocidade. Vai lá para a grande área. Ele e Argel. Saiu do Argel. Ajeitou. Proluizão. Argel vai para a cobertura. Foi bem agora. Já matou bem o lance. Infelicidade do zagueiro do Palmeiras. Rogério. Júnior. Rogério. Euler. No mano a mano. Partiu. Bateu mal. Só quero explicar o que é um gol contra para a Internacional Board e também para a FI. Quando o jogador chute em direção ao gol e bate alguém e é gol, é gol de quem chutou. Mas no caso a bola ia visivelmente fora e o Argel tirou da ação o seu goleiro e mandou no canto. Portanto, um gol contra muito bem caracterizado. Para o gol contra muito. Diga. Pena. Pena a Dilson. Fábio Luciano. Entre dois jogadores do Palmeiras está jogando com o Daniel. Segundo tempo vai ser sensacional. o primeiro já foi muito bom, técnico, sem violência, dois Corinthians, um Palmeiras. Termina o primeiro tempo no Monobir, vamos lá, Fernando, o Ceará. Bem, Luciano, eu vou falar com o Rogério, está trocando camisa aqui com o Kleber. Rogério, vocês tiveram muitos problemas no começo do jogo no meio campo, eu já vi você falando com o Filipão, o César Sampaio, enfim. Ah, erro de posicionamento, acho que a gente tem que sair de dentro da área, a gente está correndo para dentro do nosso próprio gol, onde nós tomamos o segundo gol. O time se acertou? Acertou, acho que temos que ter paciência, colocar a bola que nós vamos chegar. Deixa eu ver aqui o Marcelinho, Deus procurou o que achou, hein? É bom ver se ar, o Marcelinho entraram pelo meio, entraram pelo meio, confundi um pouco. Tanto procurou o que achou, hein? Verdade, é demais, então, o Corinthians está bem. E o Corinthians, como é que está? Está bem, está bem postado, equilibrado. Está bem. Está quieto, ele mais o Marcelinho, o que é? Nada, não sei. Foi lá para o vencer, o Marcelinho, dois para a equipe do Corinthians, um para a Sociedade Esportiva Palmeiras, aqui no Monobir, em São Paulo. Já já tem mais para você, vai rever tudo que de bom aconteceu. Aí, por exemplo, o gol do Ricardinho, o primeiro deles. Tem muita história para contar esse clássico. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Vamos ver se o Escolarinho consegue manter o ânimo da rapaziada, porque o Palmeiras vinha bem nesse finalzinho do primeiro tempo. vai autorizar o Edilson. Segundo tempo da primeira partida, válida pela semifinal da Libertadores para você aqui na Band. Amanhã tem Santos e Juventude. Bahia vai enfrentar o Flamengo no Rio em desvantagem. O Santos tem a vantagem. Joga em casa com Juventude. E você vai ver tudo aqui na Band. Utilizou o Edilson, começou o segundo tempo. Se movimenta o Corinthians. Kleber. Edu. Kleber. Com medida de segurança, o Adilson chamou ali o Dida. Bom toque de cabeça do Argel. Recuperação no Vanteta. De novo, Argel. Correção ali do César Sampaio Jr. O Edilson acaba pegando por trás do Júnior. Se irritou, Júnior. O Alex está lá ajeitando. O Galeano está reclamando que ele não pode se posicionar. Bateu o Alex. Quase que sobe livre o Pena. Pois é, quase não. Ele subiu livre, só que cabeçou mal. Quinta-feira também tem Copa do Brasil para você, Corinthians e Botafogo do Rio de Janeiro. Oitavas de final, jogo de volta ao vivo. Mais do que de melhor vai acontecer lá em Natal, ABC e Palmeiras. Cobertura completa da Bande para você. E o Ler. Faltas sucessivas do início do segundo tempo. E a segunda do Edilson. O Vasco do Basquete já tinha anotado duas faltas em menos de dois minutos. Levou vantagem, Pena. Agora não tem jeito. Agora falta afrontar a meta do Dida. Numa entrada mais dura do Edilson. Olha lá, foi para o tranco mesmo. Quando é que o jogador vai querer admitir que fez a falta? O Edilson já merecia cartão amarelo. Eles estão procurando encrenca, à toa. O jogo está bom e as equipes não podem perder a cabeça que poderão perder o controle. E o árbitro está sem controle disciplinar do jogo, Luciano. Diga, será? E o Neném agora estava no meio da confusão ali. Antes de começar o segundo tempo, eu vi o Filipão falando bastante com o jogador Marcelo Ramos. E também com o Ferrugem. Mais com o Marcelo Ramos do que com o Ferrugem. Barreira do Corinthians, colocada ali quase que na marca do pênalti. Torcida do Palmeiras acredita ali num grande lance, hein? Tem jogador atrás da barreira. Agora, atrás da barreira, fica todo mundo em posição irregular, hein? Esse grande detalhe. Olha a cobrança. Neném. Já autorizado. Partiu o Neném. Olha lá. E o Diga grita, grita, bateu. Para fora. E o Diga está chamando a atenção ali do Adilson. O Alex bateu bem. Reposição do Diga. O acaso do primeiro tempo, dois para o Corinthians, um para o Palmeiras. Boa subida aqui do Argel. Está ganhando todas de cabeça o Argel. Kleber. Vai dar o banheiro para o time do Palmeiras. Que tem pressa. Está inferiorizado no marcador. Percebe aí o Roque Júnior. Bandeirinha disse que estava legal, não. Não estava, não. Mas a bola está cogida, está valendo. De segunda a sexta, às 12 horas, o esporte total aqui na Band. A repetição fica clara, a posição irregulada do jogador do Palmeiras. Rogério. Neném. Pena. Daniel se complicou. Ainda teve tempo de recuperação, Daniel. Argel. De primeira para o Rogério. Protege bem a bola, Rogério. Pena. Saiu do Fábio Luciano na primeira, na segunda foi falta. Estou de olho nas alterações táticas. O Palmeiras avançou mais gente, perde o jogo e quer descontar. Avançou Rogério. Está apoiando também mais pela direita. Enfim, tem mais gente no ataque. Levantou o Alex para a grande área. Cortou o Daniel. Pediu o som. O Corinthians não tinha ninguém aqui na frente. Aliás, não tinha e não tem. Roque Júnior. Está valendo. A defesa filha a linha de impedimento. Não teve não. Pena. Bateu para o gol. Dida. A bola ainda bateu. Chegou a tocar no Alex. Chute de fora da grande área. Sola. Sola do Roque Júnior. Bem característica, né? Está caído o Ricardinho. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Com o Kaiser, o jogo fica nota 10. Abra uma bem gelada. Kaiser, a cerveja nota 10. Já se levanta o Ricardinho aqui no Monumbi. 2 a 1 Corinthians. Semifinal da Libertadores para você. Daniel. Estão as turras os dois. E o Júnior está bravo, hein? O árbitro está se perdendo. Esse era um bom jogador para ser colocado para fora. Os dois. Visivelmente. E o árbitro ficou só olhando. Chega Marcelinho na sobra para o time do Corinthians. No cruzamento acertou o Argel. Escanteio Corinthians. 2 a 1, placar do primeiro tempo. Já cobrado escanteio. Luizão atrás de dois cabeceou. Lançamento para o Júnior. Faz a finta em cima do Fábio Luciano. Boa sucessão. E ele convocou o Neném no campo de ataque. Vai, Neném. Cruzou. Pena. Palmeiras resolveu correr o risco do contra-gorte corinthiano. Só que o meu campo do Corinthians está afastado dos dois atacantes. Edilson e Luizão. Facilita a marcação palmeireza. Na subida, César Sampaio desviou para a equipe do Palmeiras. E o Lé completou. Alex vem de frente. Com a bola dominada. Jantou demais. Na dividida ali. Quase que ele consegue lançar o pênalti. E o relógio vai correndo rápido. Já já nove minutos do segundo tempo. Amanhã, Santos e Juventude. Flamengo e Bahia para você, na bando. Copa do Brasil. O chute do dia é longo. Argel. Manpeto. Ricardinho, bom. Botou no chão fácil. Marcelinho. Não houve nada não, hein? É. Poçou a barra para cima do Argel. Galiano. No terceiro ano, ele parou. Vampeta ganhou. Edilson vai lá para a grande área. Olha só. Ganhou. Chutou. Marro. Vem colocado o goleiro do Palmeiras. Mas acorda de vez o torcedor do Corinthians aqui no Morumbi. O abraço do escanteio para o Ricardinho. Os reservas corinthianos vão lá para o aquecimento. Bateu o Ricardinho. Revolta do Vampeta. Menem saiu. Indecisão do Júnior. O Edu não estava indeciso, não. Marcelinho. Colocou bem, hein? Edu chegou. Levantou. Levantou. Edilson! Tudo certo. Passe a passe. A jogada é evolução. Cruzamento muito bom. E o Edilson veio por trás da zaga. Edilson! Livre! Livre! Três Corinthians! Um Palmeiras no Morumbi! O Corinthians foi no risco do Palmeiras. No contra-golpe. Uma falha de meio campo do Júnior e do Pena proporcionou o contra-ataque. Cruzamento perfeito. Escorregou o zagueiro do Palmeiras e o Edilson chegou e matou. Três a um. Não está nada liquidado. Com um lindo gol e o Corinthians mereceu porque soube jogar no contra-ataque. Luciano. Onze minutos do segundo tempo. O Corinthians tem aí dois gols de vantagem. Três a um. Galeano. Vai chegando o Palmeiras. Alex. Procurou enfiar a bola. Fábio Luciano cortou. Oi, Luciano. Oi. Quando você dizia que o jogador estava indo para aquecimento do Corinthians, o Osvaldo chegou no João Carlos, mandou ele acelerar. Ele vai entrar daqui a pouco. O Edilson está com o amarelo. Ótimo Júnior. Júnior. Toma bem, Edilson, para a equipe do Corinthians. Bastante rápido, o Vampeta. O que o Vampeta queria? Lançamento largo, longo, fácil para a retaguarda do Palmeiras. Consciência do cruzamento do Edu. Chegada perfeita do Edilson, escolhendo o canto. Três a um, Corinthians, aqui no Morumbi. O que o Júnior? O que o Júnior? O que o Júnior? Qual é a passagem? O Júnior? Virou bem. O Rogério vai se aproximando do Palmeiras. Falta feia em cima do Rogério. Falta feia. Podia até sair cartão, se quisesse. Deveria. Mas ele já perdeu o controle disciplinar, os cartões são mal aplicados e não são aplicados. Nesse caso, foi um agarrão visível, impedindo a progressão. Olha lá. Pelo pescoço, o jogador merecia um cartão, até cartão de expulsão. É o cléber do Corinthians. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Em Bratel, a única com rede de fibra ótica 100% própria. 100% só em Bratel. A bela bandeira do Corinthians, 90 anos, na arquibancada do Morumbi. É agora em setembro, o Corinthians completa 90 anos, num período áureo de grandes conquistas. Campeão mundial, fazendo estádio. É um Corinthians diferente. É um Corinthians que justifica todo o apoio dessa massa. Nesta quarta-feira, a Copa do Brasil, a grande atração da Band. Amanhã à noite, Santos e Juventude de Caxias. Flamengo Bahia. Você ainda vai acompanhar o melhor de São Paulo, América do Rio Grande do Norte. Vasco, Fluminense, os gols de Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Portuguesa. E o Filipe está querendo calmar, está querendo acalmar os jogadores do Palmeiras. É porque, na verdade, o Júnior veio aqui e reclamou bastante do Edilson. E o Edilson chegou até perto, aqui do banco, bem na frente do Filipão. E discutiu asperamente com o Luiz Felipe Stolari. Incrível isso, viu? E ele está lá, lá. Bola parada pertinho da grande área. E o Roque está começando com o Marcos. Bateu, pecaguida! Bola perigosa, hein? Se larga no rebote de um, dois jogadores do Palmeiras. Doutor Roque Júnior, Euler. César Sampaio, Euler. Vai voltando o Marçalinho, vai dar combate do Vampeta, só acertou. Galiliano. Bom partido, cabeça do Edu. Vampeta. Lançamento largo do Vampeta. Arzel. Bola do Palmeiras. E a indecisão. O Palmeiras está perdendo o jogo. Eu sei que esse lateral podia servir o goleiro. Sai jogando rapidamente. O Palmeiras agora joga contra o relógio. Ele está perdendo o jogo. Marcelo Ramos vai entrar no time do Palmeiras. Daqui a pouco o Marcelo Ramos, portanto, no Palmeiras. Euler. Boa velocidade e cobertura do Fábio Luciano. E amorteceu. É uma boa alteração. É um jogador experiente, habilidoso e finalizador, que é o que o Palmeiras está precisando. Marcelinho deu uma jogada linda ali. E o Ricardinho colocou o Edilson aqui na cara do gol. Velocidade espantosa do ataque do Corinthians. Marcelinho. Liberdade para o Ricardinho. Saiu do Rock Jr. Levou a vantagem do time do Corinthians. Passou o Kleber. E bola para o Kleber. Marcos. Arrojou-se aos pés do Kleber. A movimentação dos jogadores do Corinthians é qualquer coisa de sensacional. Com bola, sem bola. E a torcida do Corinthians comemora nas arquibancadas. 3 a 1, Corinthians. Isso é exatamente o forte do Corinthians. As deslocações ofensivas. O toque rápido. A rapidez desse ataque. Partindo do meio campo. As vezes o meio campo se descuida na marcação. Vampete e Ricardinho. Mas o adversário não sabe se aproveitar dessa indecisão, dessa falha. E por isso, por isso, está ganhando. Palmeiras pode modificar a sua ação ofensiva com Marcelo Ramos. Que é o que a sua torcida espera. Rogério está caído. Marcelo Ramos no time do Palmeiras sendo preparado. O Rogério pediu para sair. Ele já estava machucado. E o Marcelo Ramos foi chamado imediatamente. E agora entra no lugar do Rogério, Luciano. No próximo domingo, total cobertura das eliminatórias da Copa do Mundo. Você vai ver o melhor de Uruguai, Chile, Paraguai e Equador. Depois ao vivo, Brasil e Peru. E assim que terminar Brasil e Peru, Argentina e Lívia. Num show de cobertura dentro do show do esporte da Band. Já deixou o gramado na maca. O Rogério já entra o Marcelo Ramos. Autorizado para a cobrança do esganteio. O Marcelinho bateu. Bola fora. É bom dizer que pelo regulamento da Taça Libertadores. A classificação, em caso de empate. Uma vitória de um time e a vitória do outro. Será considerado o critério melhor saldo de gols para definir a classificação. Em caso desse empate. O Corinthians abre aí. Dois gols de saldo. Edilson. Três a um. Marcelo parece que entrou a fim dele. Tomou um cartão amarelo com menos de um minuto em campo. Como eu não gosto de critérios diferentes. O Edilson derrubou o jogador Júnior por trás. Não tão assintosamente. Mas merecia na oportunidade o cartão amarelo também. Marcelinho. Boa bola deixada para o Vampeta. Bateu. Marco. Sensacional. Faz a sobra do Luizão, Ricardinho. Para fora do desvio. Pintou o quarto gol do Corinthians. Salvou o Rock Júnior. Salvou o Rock Júnior. O Brancelês cantei para o time do Corinthians. Bateu fechado o Marcelinho. E a bola vai sair do lado de cá. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Artra. Para quem exige muito do prazer. Marcelo. Júnior. Cada gol nesse confronto é importante. Já é em qualquer jogo. Mas aqui você vê 3 a 1. Vantagem de dois gols. O Palmeiras tem que pelo menos tentar diminuir. Para a próxima partida que será jogada na próxima terça-feira. Eu levo. Porque havendo a igualdade depois desse critério, a decisão é nos pênaltis. Marcelinho. Ricardinho. Marcelinho. Mas o Alex voltava lá. Fez bem o forte para o segundo do Palmeiras. Eu levo. Bom momento. São 4 contra 3. Chegou eu levo. Na cara do gol. Para fora. O Marcelo Ramos. Nova livre da marca do penal. Ele baixou a cabeça. Só olhou a bola e botou para fora. Tem muito jogo. Tem reação pintando aí. 20 minutos 49. Vamos para 21. 3 para o Corinthians. 1 para o Palmeiras. Em compensação, o Corinthians é mais perigoso do que nunca. Adilson. Argel. Júnior. Aparece ali o Rock Júnior. Vai o Edu Procord. Tava na bola. Vampiro. Está perigoso ali. Está apertando a marcação. Pelo menos Fabio Luciano. Madilson. Tenta tocar o Corinthians. O corte é bem feito pelo Euler. Neném. César Sampaio. Já não vale mais nada. Vai paralisar o árbitro marcando a falta na saída ali no empurrão em cima de Galeano. 22, segundo tempo, Morumbi. 3, Corinthians. 1, Palmeiras. Bateu o Rock. Alex. Lançamento com o Júnior. Foi para cima do Edilson. Alex. Que lindo lanço do Alex. Fim por três. Escanteio. Procurou o jogo. Chegou. Levando muito perigo. É o próprio Alex que vai para a cobrança do escanteio. Ainda a chance para o time do Palmeiras. Bola no chão ali. Falta vai sair cartão, hein? Para cima do Luizão. Em cima do Marcelo. Entrou duro em cima do Marcelo. Outra qualidade do Corinthians é que todos marcam. Você viu o Edilson dando combate aqui na direita. O Luizão na esquerda. O Marcelinho correndo e marcando o tempo todo. Mais um momento. Edu Palmeiras no cruzamento. Olha a chance. Ia virar. Não virou. Ficou perdido ali o jogador do Palmeiras. Escanteio. Dentro da pequena área. É que a bola ficou nas costas do Pena. Sentiu a pancada ali o Daniel. Valver com a cobrança do escanteio para o filho do Palmeiras. A pressão verde e branca. Todo mundo sobe e tira finalmente o Daniel. Mas o Palmeiras tem ela e ainda passou ali. Descanteio e todo mundo para cima do juiz. Perdeu o controle do jogo desde o primeiro tempo. Todo mundo fala o que quer. A hora que quer. Da maneira que quer. O problema é esse. O Edilson Júnior faz o corte na hora certa. Condição legal. Chegou. Vamos ver o cruzamento. Na boca do gol. Chegou. Afastou a Edilson parcialmente. Dina. Clássico quentíssimo no Morumbi. 3 a 1 Corinthians. E o Alex. Tomou de Ricardinho. Vai embora Alex. Paralisou. Marcou a falta. Ele esperou ali da vantagem. Corretamente marcou a falta para o time do Palmeiras. Está vivo no jogo. Agora você falou. Ele corretamente observou a lei de vantagem. O árbitro inteligente. Deixa a jogada seguir. Havendo a falta. Ele pode pensar 1, 2, 3 segundos. E determinar se houve ou não a vantagem. Menem bate bem dali. Já ultrapassamos a barreira dos 25 minutos do segundo tempo. No Morumbi. 3 a 1 Corinthians. Olha lá o bolo para evitar a visão do Dida. Menem. Menem. O Palmeiras vai continuar lutando para diminuir o placar. Que dificilmente, difícil, não impossível, ele vira esse marcador a favor do Corinthians. Mas um segundo gol é importantíssimo para as pretensões palmeiresas dentro da Libertadores. Bola colocada nas mãos do Daniel. Amanhã tem Santos e Juventude. Flamengo e Bahia para você aqui na bando. Júnior. E o Pena está deslocado aqui para o lado esquerdo. 2. Sai o cruzamento. Está mais progida. Tiro de meta, Corinthians. Tagarelas estranho em junho aqui na bando. Hoje, logo após o futebol, você tem o Jornal da Noite com o Sérgio Vandino. E depois, a Mauri Júnior. Kleber. Já o batalhamento feito pelo Adilson. Rob Júnior, último ano de defesa do Palmeiras. Muita vontade, muita disposição do Neném. Edu Cercô, Neném. E aqui o Chabão Dic. Eles não têm aquele tipo de vergonha de dar um chutão para fora. Por isso, está em vantagem. Você não tem como dominar o jogo para fora. Agora, é uma partida que ainda tem mais figuras destacadas que negativas. Por isso, o jogo é muito bom. O Oscar de bola para o equipe do Palmeiras mais uma vez paralisado. O jogo falta marcada. 3 a 1 para o Corinthians. É o placar desse segundo tempo. Júnior. Conseguiu. Saiu da matação do Edilson. Marcelo Ramos. Júnior. Levou para a área. O Adilson no forte de cabeça. Mas a pressão é do Palmeiras. Está marcando o saído ali. Virou rápido o Marcelo Ramos. Euler. Vem com tudo. Pintou primeiro. 2 na marcação. Para trás. Neném. Cruzamento é bom. Ah. Galeano. Galeano. Torcedor corintiano vai olhando o Dida e vai falar aí daqui a pouco. Ele estará jogando o campeonato italiano pelo Milan. O Dida é um jogador importante nesta fase corintiana. Porém o Corinthians fez todo o esforço possível dentro do aspecto legal para retê-lo em suas fileiras. Parece que perdeu a parada. E parece que o Corinthians está interessado no Tafarel. Bampeta. Ricardinho. 3 a 1 Corinthians. O esporte agora de segunda a sexta às 8 da noite aqui na Band. A virada foi incontinente aqui. Daniel. Ricardinho estava lá. Cortou bem. Neném. Virada do Euler. Deu certo, hein? Deu certinho. O nacional Euler. Aí. César Sampaio. Vai se aproximando o Palmeiras. Júnior. Marcelo Ramos. Vai partir para cima. Júnior. Boa entrada. Gol! Do Alex. De forma maravilhosa. Como o Júnior viu o Alex entrando, meteu na cabeça. Ele só desviou do Dida. Segundo do Palmeiras. É verde e branco aqui no Morumbi. Lindo lance. Vale a pena ver de novo. Esse é um grande jogador, o Alex. Ele está bem na partida. Júnior é talvez a melhor figura do Palmeiras. Uma bola perfeita. Uma cabeçada perfeita. E o Palmeiras que estava sucumbindo. Resolveu reagir muito. E o Corinthians que estava disposto a jogar só na defesa. Vai voltar ao ataque. Vem para a tabela. Coedios foi derrubado na base. E o Afto marcou sem bola. Falta para o Floridian. O Galeno foi lá para dizer que não ouviu nada. Imagina se... Eu já dei um livro para ele, viu? Capaz de dar um livro de regras. E para o árbitro também. O árbitro merece o livro de regras. Para apitar melhor, porque está meio perdido no jogo. Que lindo lance do Júnior. Passe fantástico na cabeça do Alex. Diminui o Palmeiras. Põe mais pressão no jogo. E tem mais 15 minutos de jogo. Três Corinthians, dois Palmeiras. São dois gigantes. É o que eu estava dizendo. É que o Corinthians estava aceitando jogar só no contra-gope. Marcando. Todo mundo estava marcando para manter os 3 a 1. Agora o Corinthians vai mudar. Vai tentar jogar como estava quando chegou aos 3 a 1. E o jogo ganha uma admiração impressionante. Vamos ver quem vai para a bola lá. Se é exatamente Ricardinho ou Marcelinho. Está mais para o Marcelinho, né? Marcelinho chutou forte à direita do mar. Olimpíada na bande. O Brasil vale ouro. Brasil e Peru. Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste domingo, 5 da tarde. Que beleza, que beleza. 3 a 2 no clássico. Vem Corinthians. Bola no peito. César Sampaio mata também o capitão. O jogo agora ganha mais ainda. Mais ainda. Vem Palmeiras. Marcelo. Tomou. Daniel. Complica-se o Palmeiras. Complica-se o Palmeiras. Edilson na área. Bateu para fora. Se ele cruzasse. Era mais um gol. Tinha 3 opções diferentes que esta. Ele chuta bem. Desequilibrado. Poderia passar a 3 companheiros. que tinha o melhor posição para a finalização. Afinal, o futebol é um jogo coletivo. Levanta Marcos. Com isso, o Palmeiras. Mais do que vivo na partida. 3 a 2 Corinthians. Marcelo. Alex. Procurando o jogo. Fazendo o gol. Júnior. Pena. Júnior. Pena. Júnior. Foi para a grande área Júnior. Bateu o Dida. Escanteio, hein? Apesar da reclamação. Perdão, perdão. Diga, Orlando. Apesar da reclamação, Dida tocou para escanteio. O torcido do Palmeiras está acreditando no gol de empate. 3 a 2 aqui no Monumbi. Bola levantada. Perigosa. Tirou lá quase que dentro do gol a Dilson. Aliás, foi Luizão, hein? Luciano. Oi. Índio vai entrar no Corinthians. Índio. É isso aí. É, no lugar de quem? Não, porque é importante saber, já que os dois laterais de Corinthians não estão com atuação fraca na partida. É evidente. Mas depois eu explico. É o Daniel. Vai sair, Daniel. Eu queria dizer que o Palmeiras é que cresceu carregando mais jogadores no setor esquerdo com o Júnior, Marcelo Ramos e outros. E também pelo setor direito. Isto é, com esta variação para encontrar o caminho da jogada ofensiva. Corta bem Júnior para o time do Palmeiras. Vai subindo de produção, Palmeiras. Alex. 3 Corinthians, 2 Palmeiras. Marcelo Ramos colocou aqui o Euler. Daniel. Daniel chegou na bola. Chegou na bola, está certo. O Júnior colocou para escanteio. Houve alteração no time do Corinthians. Sai exatamente Daniel entrando Índio. Parece que ele não olhou a plaqueta, não. Agora sim. Olha o Felipe. Ele quer que o pessoal vá para a grande área. O Rock Júnior vai lá para a grande área. Desautorizado. Já foi feita a substituição. Desautorizado também na cobrança do escanteio para o time do Palmeiras. 3 a 2 Corinthians. Bateu o Neném de ida. O Neném bate forte, hein? Fechado. Sai cada torpedo ali. Outra coisa que não existe em futebol é essa chamada área de proteção. Se o jogador de ataque saltar normalmente com o goleiro e vencê-lo, tudo bem. Ele não pode fazer falta no goleiro. Isso não pode fazer na pequena área, nem na grande área, em nenhum lugar. Relógio é importante. Vamos para 36 minutos. 3 Corinthians, 2 Palmeiras. O Palmeiras vai atrás do empate aqui no Morumbi. É o primeiro jogo. Luizão. Pega bem a sobra. César Sampaio deslocou a Luizão. Não só deslocou, como empurrou. Sempre é perigo. Quem tem o Marcelinho chutando, está valendo ou não está valendo? Eles cobraram rápido. Marcelinho ajeita. Agora faz a sua reza, olha para a bola. 3 Corinthians, 2 Palmeiras aqui no Morumbi. Amanhã tem Santos e Juventude. Flamengo Bahia para você. Total cobertura da Copa do Brasil. Lá vai Marcelinho. Bateu o Sarkoos. Chuta forte, cheio de veneno. E o Marcelinho levanta o torcedor. Para cobrar seu desqueteio. Cobrou o Marcelo. Sobrou de novo para o time do Corinthians o chute do Luizão. Reposição do Marcos. Edu. Só que não tem ninguém do Palmeiras aí. 37. Galiano. Alex. Alex. Ia criar. Júnior. Se quiser o Alex de novo. Pena. Boa bola. Que toque para o Euler para fazer. gol. E o Paulo do Palmeiras. E o Paulo do Palmeiras. E o Paulo do Palmeiras. Que preciosidade o passe do Alex para o Euler. E depois do chute final. Houve a entrada de um defensor do Corinthians. Veja, veja. A bola estava já lá dentro. Olha. É preciso tomar realmente calmante para assistir o jogo deste nível. O jogador do Corinthians. Fábio Luciano. Tocou a bola para dentro. Que ia talvez. Talvez. Bater na trave ou sair. Mas é a cobrança, né? O Argel fez o gol. A jogada foi linda. Do Júnior para o Pena. Pena para o Alex. Alex entrou para o Euler. Olha, Luciano. Este é um jogo que merece aplausos pelos seis gols. Pelo empenho dos profissionais. Pela dedicação das duas equipes. Um grande jogo de futebol. Vai mudar. Três, Corinthians. Três, Palmeiras. Diga. Edson. Vai trocar outro lateral, Oswaldo. Fábio Luciano. Que foi o último a tocar para dentro do gol, hein? Vai entrar Edson no time do Corinthians. Sai Kleber. Agora que tudo pode acontecer. Tem bandeira do Palmeiras que estava escondida. A torcida do político ficou um pouco parada. Mas é um jogo em que o Corinthians está vivo. Muito mais vivo até. Olha o lançamento para o campo de ataque do Marcelo. Vai na pena entre dois. Fábio Luciano e Dina. Quem acabeçou foi o Adilson. Três, Corinthians, três, Palmeiras aqui no Morumbi. Fábio Luciano. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Um jogo histórico. Realmente um jogo histórico. Três Corinthians, três Palmeiras. Sem a menor violência. Só na bola. Todo mundo tentando acertar. Isso que é mais importante. Índio. Agora pelos regulamentos estamos 0 a 0. Uma vitória simples de qualquer um no outro jogo. Classifica o vencedor para... Edu. Do outro lado jogam Boca. E América do México. Cruzamento do Edson. Acerta o jogador do Palmeiras. Já levantou. César Sampaio. Você viu? Olha o Fábio Luciano que botou para dentro. Chegou o Corinthians. Edilson. Vai virar. Perigou. Virou. Marcos. Defende. Defende. Marcos. Sai jogando o time do Palmeiras. Enquanto você já vê o Palmeiras. Já vai cruzando o círculo central. Vai partindo para o campo de ataque. Boa bola para o Roque Júnior. Adiantou demais. Adiantou o Roque. E o Felipe está querendo que ele volte logo para o campo de defesa. Luizão. O artilheiro corintiano. Partindo contra dois. Quarta bem, Galeano. Na bola. Perfeito. Roque Júnior. De novo o Palmeiras. Vem de novo o Roque Júnior. Três Corinthians. Três Palmeiras. Marcelo Ramos. Palmeiras chegou. Está perdendo. Três a um. Tem dois gols. Um do Alex. Outro. Uma preparação do Alex. Uma assistência maravilhosa para o Euler. Euler. Na base da velocidade da passagem. Diz o juiz que é normal. O Ricardinho. É a vez do Corinthians. Ora o Palmeiras. Ora o Corinthians. Agora é o Corinthians. Marcelinho. Edilson. Fugiu o Edilson. Foi lá para a área. Bom break do Edilson. Marcelinho se meteu. Saiu. Ricardinho. Ajeitou. Luizão para trás. Vampeta avisou. Vai chutar. Não passa pela marcação do Júnior. Ficam quatro, cinco corintianos dentro da grande área. Alex. Vamos para 42 minutos. Três a três aqui no Monumbi. Euler. Na base da velocidade. Deixou o Edson falando sozinho. Euler. Ganhou. Vai para a área. Euler. Bateu para o gol. Em cima do Pena. O Euler poderia passar. Está pedindo desculpa. Tem que pedir desculpa. Tem que passar a bola. Ele já fez o lance magistral. Tinha que passar ou para o Pena ou para o Marcelo. Ele está ainda se justificando. Errou completamente. Falou. Foi a única vez que eu fiz isso. Índio. Ricardinho. Pertinho da linha de fundo. Tira o espaço ali, Júnior. Ricardinho. Três corintias. Três palmeiras. Vampeta. Vem Vampeta. Vai para a grande área. Marcelinho botou um pouquinho mais à frente. Fez o cruzamento. Houve desvio do Roque Júnior. Portanto, é escanteio para o time do Corinthians. O ataque do Corinthians é perigoso. O ataque do Palmeiras é perigoso. Um lance que pode determinar para esse ou para aquele. Porque temos muitos craques no gramado. Marcelinho cruzou. Tiro de meta, Palmeiras. Aliás, um elogio justo aos craques do gramado. Se aplicaram profissional e corretamente o tempo todo. Valorizando o quê? O espetáculo. Justificando o quê? Esta plateia. E aplausos para todos. Mas há alguns destaques que sempre devem surgir. Como o Júnior, Alex, Marcelinho. O jogador Ricardinho. Que são figuras importantes. E os dois goleiros que jogaram bem. Vai mudar outra vez o Corinthians. Entra Dinei e sai Luizão. Talismã da Corinthians. Dinei nesse finalzinho de partida. Três para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Euler. Bom trabalho do Euler. O calcanhar funcionou. Neném na boca do gol. E ajeitaram. Conseguiu. Também não pode dar tudo certo, né? Galeano. Toma bem Galeano. Defesa está aberta. Se essa bola for enfiada. Galeano. Fabioluceno. Acerta a perna. Acertou a perna. É falta para o time do Palmeiras. Vai entrar o Dinei. Saindo Luizão. Luizão não gostou da substituição não, hein? Está dizendo que a bola não chega. Também a esta altura dos acontecimentos. Substituir um lutador como o Luizão. Que pode definir. Não é o melhor caminho. Eu manteria o Luizão. Ele está reclamando. Ele deveria continuar em campo. Eu acho que ele deveria ter continuado. Sai o Chiangu que é normal. Ainda mais um artilheiro como o Luizão. Nesse final de partida que tudo pode acontecer. Três para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Marcelinho levantou. Dinei. Contra dois. Foi derrubado pelo jogador. Alex. Sobrança para a equipe do Corinthians. Ricardinho botou bem. Olha o Dinei. Olha o Dinei passando. Dinei. Vampeta vai para a grande área. Leva dois. Na marcação. Marcelinho. Marcos. Bonita fonte do Marcos. Para não criar nenhum tipo de problema de observação. Van PT, Edu, Ricardinho, Marcelinho e Edilson. No meu entendimento. Vai ter mais três minutos. Agora, Neném. Roque Júnior. Júnior. César Sampaio e Alex. Os melhores do Palmeiras. Daqui a pouco o Jornal da Noite para você aqui na Band. Você vai ver logo a seguir. Amaury Júnior. Três Corinthians. Três Palmeiras. Marcelinho. Que lindo lance. Não chega a passar. O Arjão não fez falta. Não fez nada. César Sampaio. Saiu jogando do lado de lá. Mas com bola muito longa. Edson domina para o time do Corinthians. Vem Corinthians. Nesse finalzinho. Vampeta vai chutar. Avisou. Chutou. Gol. É do Corinthians. Outra vez. A bola bateu em alguém. Outra vez o goleiro foi traído. Mais uma emoção no Morumbi. Quatro para o Corinthians. Três. Bateu parece que no César. Três para o Palmeiras. Tudo poderia acontecer. César Sampaio. O Roque Júnior desviou a trajetória da bola. E o César não deu o devido combate ao Vampeta. Que jogo para a história. Vampeta chutou, furou a publicidade. E o público está aí vibrando. Porque nada termina a não ser no instante que o árbitro determinar o fim da partida. Grande jogo. Bola bateu no Roque Júnior. Foi desviada pelo zagueiro do Palmeiras. Quatro para o Corinthians. Três para o Palmeiras. São clássicos como esse de hoje que valorizam o futebol brasileiro. E mostram por que o futebol brasileiro é campeão do mundo. Quatro a três. Agora a situação do regulamento é aquela. Vantagem do Corinthians. Um gol de vantagem. O Palmeiras terá que ganhar. Um gol de vantagem para provocar o que? Os penais. Com dois gols ele se classifica. E o Corinthians joga por um empate simples. Lançamento do Argel. Oi, Dinei. Galeano. Tem jogo ainda, hein? Alice enrolando o César Sapaio. Tem jogador do Corinthians sentindo a pancada. O Edu. Júnior. Tem mais trinta segundos de partida. Júnior cortou o Edilson. Júnior. Do lado direito lá para o Neném. Continua a cair do jogador. O Corinthians ficou bravo. O juiz foi para cima dele. Neném. O Edu vai mostrar que está machucado. Olha lá. Levantou para mostrar como é que está o Edu. E o Edilson está olhando para a cara dele. E ele mostrando para o juiz. E o jogo está correndo sopa. Lançamento para a grande área. Chega a fada do Samba. O árbitro Edilson Pérez Carvalho. Fica de verde. César Sigares estiveram muito bem. Falta cometida pelo Rock Júnior. Já passamos dos 48 minutos. Portanto, os três decréscimos. 4 a 3 Corinthians. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Gilmar quer acabar o jogo. Levanta a vampeta. Vai em direção à grande área Marcelinho. Chegou. Rock Júnior põe para fora. Vai terminar. Terminou. Ganhou. Florianças. 4 a 3 no gramado. Fernando. E será. Ao lado aqui do vampeta. A chuteira prateada deu sorte. Foi um grande jogo. Eu acho que quem viu o meu não viu. Foi um jogo, diga-me, de semifinais da Libertadores. Agora deve pensar na próxima terça-feira. E já visando agora quinta-feira a Copa do Brasil e domingo. Provavelmente sábado também o Copa do Atlético. Ainda consegue lembrar com quem você joga, com tanta loucura? Tem que lembrar, tem que lembrar. Tem fôlego, o time é bom. Tem que pedir qualidade e tem que pensar em tudo. Bom, eu estou aqui ao lado do Júnior. Júnior, antigamente a gente dizia, numa pelada, que é o jogador bom. Eu e mais 10. Hoje foi você e mais 10. Não, não. Eu procuro jogar bem em todas as partidas. O time jogou bem. Saiu no 3 a 3. No finalzinho tomamos um gol bem, está mais? Dá para arrebentar no próximo jogo. E o Palmeiras viaja, você sabe para onde vai jogar? Mesmo a pergunta do Fernando. Não, lá em Natal, na quinta-feira, né? Temos uma batalha, esperamos que possa conseguir uma vitória. É tanto jogo, Luciano. Eles não sabem onde vão jogar a quinta. Ô, Luciano, deixa eu aproveitar o Edu. Está na bronca, Edu. O que aconteceu ali? Não, jogador que está sem grano pode jogar. Então eu só pedi para ele olhar aqui. Ele falou, levanta seu merda que você não vai ser atendido. O que ele falou, Edu? Levanta seu merda. É. Tropa no Corinthians, três para o Palmeiras. Final de grande clássico, extraordinário clássico. Vamos ver a missão! 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 Vamos ver a missão!